Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o termo do vídeo de hoje é um dos termos mais famosos do futebol e do futebol atual e é algo que eu acho que vai ser potencializado nessa volta do futebol. A gente já tá pensando como o Atlético vai voltar, como o Atlético deve voltar. Então a gente vai falar hoje de planejamento. O que é o planejamento do futebol? É saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, onde você vai fazer, como você vai fazer. Então é prever situações e eu acho que é isso que o Atlético deve fazer em relação às lutas, aos desafios da temporada. O Atlético ainda tem Campeonato Paranaense, o Atlético ainda tem Libertadores, o Atlético ainda tem Copa do Brasil, o Atlético ainda tem Campeonato Brasileiro. É jogo pra caramba, são 50, 60 jogos. Você tem um intervalo muito menor pra disputar essas competições, ou seja, os desafios vão ficar muito maiores. E o que você busca na sua temporada tem que estar muito bem definido. O seu objetivo na temporada tem que estar muito bem definido. Porque o Atlético pode falar, cara, quero ser Campeão Brasileiro, Campeão das Libertadores, quero ficar entre os quatro da Copa do Brasil sem Campeonato Paranaense. Querer, o Atlético pode querer à vontade. O Atlético vai conseguir cumprir essas metas. O elenco que o Atlético tem hoje é capaz de fazer uma campanha que nem o Flamengo fez ano passado? Eu acredito que não. Acho que o Atlético tem um elenco inferior até o time que ganhou a Copa do Brasil do ano passado. Ou seja, o Atlético tem que entender muito bem suas limitações. É ótimo você sonhar, é ótimo você ganhar títulos inéditos, é ótimo você pensar em novas conquistas. Mas se você olhar pro seu time, apesar de um bom time, apesar de um elenco equilibrado, você entender que esse time não vai render muitas conquistas, não vai render títulos que você não ganhou, até com o elenco de melhores, é pra você dar uma pisada no freio e entender até onde eu posso chegar. E até onde esse Atlético pode chegar. Muita gente fala que esse Atlético não vai longe, esse Atlético vai brigar meio de tabela. Mas eu vejo um Atlético capaz de chegar a Libertadores. Como o Atlético pode chegar a Libertadores? Ganhando a Libertadores? Acho improvável. Ganhando a Copa do Brasil é uma disputa ali. Ah, tiro curto talvez dê, mas você tem adversários que estão melhores preparados. Você tem times que vendem a Libertadores, você tem situações que estão mais preparadas ali pra um título. Ou seja, sobra o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que desde que Libertadores e Copa do Brasil vão até a reta final da temporada, é a tensão dividida de vários clubes. Grêmio dificilmente se dedica ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo, no ano passado, conseguiu ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas isso é um ponto completamente fora da curva. Quando você tem os times dedicados às Copas, você acaba tendo uma facilidade maior no Campeonato Brasileiro, porque esses times optam também por times alternativos. E o Atlético fez isso ano passado. E algo que o Atlético tem que olhar como exemplo pra não repetir, ano passado o Atlético chegou a ser eliminado pelo Boca Libertadores, tava no meio da tabela no Campeonato Brasileiro, porque usava muito o seu time reserva, seu time alternativo, e tinha um 2x0 na bagagem pra reverter na Copa do Brasil. Ou seja, era quase uma temporada perdida. E nessa temporada de 2020, é muito mais provável que uma situação dessa aconteça. Você vai ter mais jogos em sequência, você vai ter um intervalo mais curto. Ou seja, nada impede que você tenha, numa semana, uma eliminatória de Libertadores, uma eliminatória de Copa do Brasil na outra quarta-feira, e entre isso, um jogo muito importante de Campeonato Brasileiro. Ou seja, uma semana pode destruir toda a sua temporada, pode fazer você já pensar em 2021, uma temporada que a gente nem sabe como vai ser. Se a gente não entende como vai ser 2020, 2021, vai ter estadual ou não vai ter estadual, como vai ser a disputa do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético tem que ir com isso muito bem definido. Eu quero chegar à Libertadores, eu quero ser campeão da Copa do Brasil, eu quero disputar o G4 do Campeonato Brasileiro, pra não ter suas atenções, seu esforço desvirtuado, pra não ter que se esforçar muito em um ano, em um ano que qualquer coisa é um diferencial. Então, um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de foco, um pouquinho de um poder mental mais dedicado a uma determinada competição, pode fazer você sair na frente do seu adversário. Porque como eu falo e já falei em outros vídeos, o futebol brasileiro é muito equilibrado pra um nível até baixo, se a gente olhar outros campeonatos, os campeonatos da Europa, os campeonatos até da América do Sul. Então qualquer critério que te bote à frente do seu adversário é algo pra levar em consideração. E como eu falei, um poder mental forte de uma competição, vou ganhar essa competição, vou chegar a Libertadores, pode transformar um cenário muito positivo, já que não tem torcida, já que não vai ser aquele futebol que a gente conhecia. Qualquer situação que eleve o seu poder mental, eleve o seu potencial de jogo, vai ser muito bem-vindo. E eu lembro também, eu já dei um exemplo negativo do Atlético de 2019, vou falar do Atlético de 2018, porque eu acho que é um caso muito bem-sucedido de planejamento, que foi muito bem, que gerou depois até uma outra boa temporada, que foi a temporada de 2019. O Atlético vinha mal no começo do campeonato brasileiro, não sabia até onde poderia chegar, se essa reação seria capaz de levar o time a Libertadores, e focou na Sul-Americana, aquela Sul-Americana que pra muitos é um campeonato secundário, é um campeonato que o pessoal não leva muito a sério, não dá muita atenção, às vezes bota de meio a zero. O Atlético focou, fez cada jogo uma final, começou a jogar bonito, começou a ganhar ao fora, eliminar a Bahia, e quando viu, já estava numa final contra o Junior Barranquilla, era um título internacional, um título que levava pra Libertadores. Então, aquele cenário que era completamente desfavorável, virou um dos títulos mais importantes da história do clube. Então, é isso que eu falei mais ou menos. O Atlético precisa definir muito bem o seu foco, entender, eu vou conquistar aquilo, pra depois você começar a jogar bola, pra depois sua temporada começar a desmanchar, e seus jogadores, seus profissionais, técnico, enfim, todo o elenco entender, eu vou lutar por isso. Talvez uma Copa do Brasil possa ficar de lado, pro time se classificar entre os melhores do campeonato brasileiro, talvez um campeonato brasileiro possa ficar de lado, pra uma Copa do Brasil, pra uma Libertadores, pra uma Eliminatória que pode levar o Atlético a uma situação como foi na Sul-Americana, que nem o clube esperava, nem os próprios jogadores esperavam quando a competição começou. E existem vários argumentos pra Atlético cair esse rendimento. É um time que perdeu muita gente, é um time que vive uma reformulação, é um time que, cara, se você olhar e o time não se classificar na Libertadores, o time fazer um campeonato brasileiro, minha boca, você vai ter todos os argumentos. Mas é um elenco legal, é um elenco que te dá condições de jogar um bom futebol, é um elenco bem equilibrado, ou seja, tem mais uma peça em várias posições, vai ter muita disputa. E essa disputa também vale o interesse de muitos jogadores de diferentes maneiras. Você tem muita gente querendo recuperar a sua forma física, você tem muita gente querendo recuperar a forma técnica, é o que a gente sempre fala, é o grupo de Carlos Eduardo, é o grupo de Giovanna, é o grupo de Marquês Gabriel, é o grupo de Valton. E você tem muita gente querendo aparecer, que são jovens jogadores, e tem sua espinha dorsal, que é uma espinha dorsal vencedora, uma espinha que quer continuar vencendo. Então, a reformulação que pode ser um argumento para o Atlético baixar a bola, perder essa competitividade, não pode deixar acontecer. O Atlético tem ferramentas, tem jogadores, tem profissionais competentes suficientes para manter um bom nível, como vem acontecendo nas últimas temporadas. Não é garantia, no título, como eu falei, acredito que o melhor caminho para o Atlético seja uma classificação para a Libertadores de maneira tranquila, pois está no Campeonato Brasileiro. Mas, se puder ser campeão, acredito que vá ser um Atlético competitivo, como vencer em 2018, como vencer em 2016, como vencer em 2013, 2019, ou seja, o Atlético vem se acostumando a ser um time que se classifica para a Libertadores, vem se acostumando a ser um clube que incomoda muito os principais clubes do Brasil para outras pessoas, porque a gente acredita que o Atlético já está nesse patamar de ser um clube importante, de ser uma das principais forças do futebol brasileiro. Então, existem argumentos para essa queda do Atlético, mas o Atlético não pode assumir esse discurso. Então, veja essa temporada nos detalhes. Quem vai ser bem-sucedido vai ser quem tomar cuidado dos detalhes, entender a situação, entender o contexto, apostar no elenco, apostar num objetivo claro, porque, como eu falei, é óbvio que ganhar mais de uma conquista, ganhar mais de um torneio, vai ser ótimo, vai ser uma temporada memorável. Mas, eu não vejo essa uma realidade do Atlético. Acho que uma Libertadores, um título paranaense, uma classificação para Libertadores, seria excelente, passar de fase na Libertadores e ver até onde consegue chegar, a Copa do Brasil também. Mas, eu daria muita atenção para o Campeonato Brasileiro, porque vai ter muita gente querendo lutar por Libertadores, vai ter muita gente dando atenção para a Copa do Brasil. Então, eu olharia com carinho para o Campeonato Brasileiro, um campeonato que você pede elenco, a gente já entendeu que o elenco do Atlético é melhor que muitos times, um campeonato que pede constância, um campeonato que pede regularidade. Então, você dar foco para essa competição, você ter foco nesse torneio vai facilitar o seu bom rendimento da equipe. Então, a gente, então, vocês percebem que a gente vem pegando vários detalhes dessa volta do futebol, que ainda vai acontecer, para o Atlético ser bem-sucedido. A gente já falou de elenco, a gente já falou de poder mental, a gente já falou de usar os jovens, de como esse time deve ser formado e agora a gente fala também desse planejamento. Eu acredito, o Atlético deve focar para se classificar para a Libertadores. Eu apostaria no Campeonato Brasileiro, como eu falei. Eu acho que, por ser uma competição de tiro curto, vai ter muita gente focando sua atenção na Copa do Brasil, vai ter muita gente focando sua atenção na Libertadores. Eu daria uma olhada com muito carinho para o Campeonato Brasileiro porque o Atlético pode fazer uma grande campanha. No Campeonato Brasileiro, você não precisa ter noites magníficas como acontece em mata-mata. Você precisa ter constância, você precisa seguir jogando um futebol capaz de ganhar jogos. Não precisa ser o melhor futebol do mundo, não precisa ser um futebol para encantar a América do Sul. É um futebol capaz de ganhar jogos. Pode ser na bola parada, pode ser em chute fora da área, pode ser na habilidade de seus jogos, pode ser de qualquer maneira. Em 2016, o Atlético foi criando maneiras de ganhar jogos, ganhou muito jogo com chutes de longe do Hernani, ganhou muito jogo com gol de cabeça do Thiago Leandro. Então não precisa ser o melhor futebol do mundo, não precisa ser um futebol que encante, precisa ser um futebol eficiente. Eu acho que isso o Dorival tem total condição de fazer. A gente vê essa situação do Jorge Jesus saindo e muitos elogios ao trabalho do Dorival no Flamengo, o pessoal falando que o Dorival não devia nem ter saído. Enfim, são situações que a gente vê o verdadeiro potencial do nosso treinador. O pessoal lá no Santos também olha com muito carinho para tudo que o Dorival fez. Então é basicamente isso o vídeo de hoje, rapaziada. Foco, força e fé. É basicamente isso. O Atlético entender o que ele quer para a temporada vai definir como o Atlético vai jogar essa temporada. Se o Atlético querer atirar para todos os lados, não vai dar certo. O Atlético tem que saber qual luta ele vai lutar. São várias lutas na competição, vão ser lutas muito perto uma da outra. Então você tem que ter seu foco muito bem definido para fazer uma boa temporada. já tem um clube entendendo como vai fazer isso, já tem um diretor deixando claro, a gente quer pelo menos se manter na SLA, a gente quer conquistar uma vaga no sul-americano. E o Atlético eu acho que tem totais condições para continuar disputando uma Libertadores, para ser um clube sempre entre os principais quintos do futebol brasileiro. Essa constância, essa competitividade é algo muito importante. O Atlético não pode perder. Beleza? tamo junto. É nóis.